Nesta última semana, o rosto do influenciador digital Diogo Defante tomou conta da internet com a volta do meme Valeu Natalina, retirado de um vídeo publicado em seu canal no YouTube. Nas imagens, Diogo aparece entrevistando um adolescente na rua e pede para que o garoto envie uma mensagem Natalina a quem está assistindo, rapidamente o jovem responde, Valeu Natalina. A resposta curta e simples acabou viralizando em redes como o Instagram e o X, e apesar de ser um vídeo antigo, a reprodução acabou se tornando viral mais uma vez. Entretanto, segundo o blog de Anselmo Góes, do jornal O Globo, a família do garoto não estaria feliz com as proporções ganhas e teria entrado com um processo contra Defante. No documento, a mãe do jovem, que não teve o nome identificado, afirma que Diogo estaria usando do vídeo para fins comerciais e pede o fim da veiculação. Ela também pede que o humorista repasse o valor ganho com as imagens para o garoto. Em um trecho da petição, os advogados alegam que Defante estaria tirando grandes lucros. Sendo assim, está evidente que o réu, aproveitando-se da vulnerabilidade do jovem, passou a oferir grandes lucros. Após contato do portal Splash, a assessoria do influenciador afirmou estar ciente sobre o assunto. Os advogados de ambas as partes estão cientes e o caso está sendo decidido judicialmente. Assine o canal e deixa o like.